Música Música Carregado de distância Surgiu de lugar nenhum Pela estampa e o cavalo Não era qualquer comum Cogado a giadas de sol Colvadeira das estradas Apenso o vado a suor Milenas encordilhadas Foi descanso e pastoreio O pedido do estradeiro A cavalo os gadaria E pousada dos parceiros Carro amordo pro assado Que na noite retribuía Entre charlas e alguns mates Com guitarra e cantorias Entre charlas e alguns mates Com guitarra e cantorias Tropeiro e trova partiram Talvez Talvez Pra nenhum lugar Na busca Com guitarra e cantorias Para os sonhos O ansias de soltar Música Buscava por esperanças, nestes tempos, um passado E respeito para homens, campos largos para o gado Um carinho à natureza, sem matança de cavalos Uma estrela companheira, com durura a esperá-lo Como vieram, assim partiram, o paisano e sua gente Sumiram no horizonte, campo afora mansamente Por aqui não voltarão, o seu rumo é o infinito Só restou marca de cascos, eco dos últimos gritos Só restou marca de cascos, eco dos últimos gritos Tropeiro e tropa partiram, talvez pra nenhum lugar Na busca de pagos sonhos, ou ansias de só andar Tropeiro e tropa partiram, talvez pra nenhum lugar Na busca de pagos sonhos, ou ansias de só andar 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 Ou ansias de só andar